Pronto, já está em gravação. Hoje nós vamos falar das funções inorgânicas. Primeiramente nós temos o conceito de função inorgânica, aliás de função química, porque a função pode ser orgânica ou inorgânica. Então na química o que a gente chama de função é um conjunto de substâncias que tem propriedades químicas semelhantes, não é iguais não, semelhantes. Então isso que é uma função química. Então na química inorgânica nós temos cinco funções. Nós temos a função hidreto, a função hidróxido, a função óxido, a função ácido e a função sal. O meu objetivo aqui hoje é o seguinte, nós vamos ver as três primeiras funções e aí a gente dá o intervalo e retorna para falar das duas últimas funções. Essas três primeiras aqui são bem fáceis. Tem alguns detalhezinhos, mas são bem fáceis. Conforme eu falei com vocês, a gente vai adotar uma abordagem intermediária. Quer dizer, uma abordagem que vai resolver o problema da maioria dos vestibulares. Agora, se alguém tiver alguma necessidade específica, por exemplo, ITA, aí dá um toque aí depois que a gente comenta alguns casos especiais. Deus que me livre. Deus que livre. Comente alguns, a gente comenta algumas situações particulares que podem aparecer lá na prova do ITA. Mas nós vamos tentar fazer uma coisa assim, bem lá, bem dentro do que realmente vocês necessitam. E tentando sempre ver onde é que estão essas aplicações dessas substâncias. Por que vocês têm que saber essas substâncias. Inclusive, já vai um alerta. Se alguém vai fazer odontologia, se alguém pretende fazer odontologia, é bom ficar ligadão nesse capítulo. Porque no processo, no trabalho do dentista, ele usa diversas substâncias químicas para preparar o dente, para fazer os mais diversos procedimentos. Então, usa diversos tipos de óxidos, diversos tipos de ácidos. Então, é um assunto que é muito importante para o pessoal da odontologia. Evidentemente, também para o pessoal da farmácia, o pessoal da química. Precisa muito disso aí. Muito bem, então vamos lá. Bom, essas são as funções inorgânicas. E aí a gente tem aquelas funções orgânicas, hidrocarboneto, álcool, fenol, hétero, ODI, cetonas, carboxílico, blá, 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 blá. Então, tem muito mais funções orgânicas do que funções inorgânicas. Inorgânicas são só essas cinco funções. Antes de falar propriamente das funções, a gente precisa de relembrar valências dos elementos. Valências dos elementos. Então, aqui, os elementos da coluna 1 da tabela periódica, os elementos da coluna 1 da tabela periódica, antiga coluna 1A, vamos usar esse nome, coluna 1A, significa que tem o quê? Um elétron no último nível. Um elétron no último nível. Então, qual que é a tendência deles? Perder o elétron. Eles perdem um elétron. Então, se perde um elétron, valência 1. Então, todos os elementos da coluna 1A têm valência 1. Da mesma maneira, todos os elementos da coluna 2A, os metais alcalinos e terrosos, 2A, 2 elétrons no último nível, perde os 2 elétrons, valência 2. O alumínio da coluna 3A, 3 elétrons no último nível, valência 3. Você perde os 3 elétrons, valência 3. Então, isso aí é manjado. Agora, aqui embaixo, nós temos aqueles casos, como o nitrogênio e o fósforo, que eles têm 5 elétrons no último nível, 5 elétrons no último nível. Geralmente, eles ganham 3 para completar o octeto. Então, valência 3. Mas eles possuem também a valência 5. Por causa da regra do duíto. Quando a gente falou de distribuição eletrônica, a gente falou de octeto e duíto. Então, eles têm valência 3, mas podem apresentar valência 5 também. O enxofre entra na mesma situação. O enxofre e o pessoal da coluna do enxofre, que está embaixo dele, selênio, telúria, etc. Normalmente, tem valência 2. É a coluna 6A, 6 elétrons no último nível. Então, ganha 2 elétrons para completar o octeto. Mas pode ter valência 4, pode ter valência 6 também. O flúor é da 7A, 7 elétrons no último nível. Ganha 1 elétron para completar o octeto. Valência 1. O flúor só tem valência 1. Agora, o resto dos halogênios, que são aqui os que estão debaixo do flúor, por causa da teoria do dueto, eles têm outras valências. Então, eles têm valências 1, 3, 5 e 7. O cloro, o bromo e o iodo. O flúor, não. O flúor só tem valência 1. E o cloro, o bromo e o iodo, por causa do dueto, que eles têm valência 1, 3, 5 e 7. E o carbono, também por causa do dueto, ele tem valência 2 e valência 4. Geralmente, a gente usa muito a valência 4 do carbono, é mais importante, mas o carbono tem uma valência 2 também, que aparece em algumas situações. Gente, se você não está lembrado de dueto e octeto, a aula de estrutura da eletroceira, está salva lá no canal, estrutura da eletroceira, explica isso aí tudo, a parte de valência e tudo mais. Bom, então tem esses casos aí, das chamadas colunas altas da tabela periódica, 1A, 2A, 3A, carbono é 4A, nitrogênio e fósforo 5A, enxofre 6A, flúor, cloro e glomiota 7A. Essas são as colunas altas. A 8A, valência zero. São os gases novos. Agora, tem aqueles elementos de coluna baixa da tabela periódica, que aí, gente, é decorar a valência. Aí, é decorar a valência. O único, talvez, que tem uma relação fácil é o cobre, o chumbo e o estanho. O chumbo e o estanho, eles são da mesma coluna do carbono. O chumbo e o estanho, estão na mesma coluna do carbono. Então, o carbono tem valência 2,4, o chumbo e o estanho também tem coluna 2,4. São de coluna alta. Coluna antiga, coluna 4A. Certo? Atual, coluna 14. Agora, os demais aí é decoreba mesmo. Os demais é decoreba. Quer dizer, é usar muito, praticar e não esquecer. Então, prata, valência 1. Prata só tem valência 1. Zinco só tem valência 2. Ferro tem valências 2 e 3. Aliás, não só o ferro. Não só o ferro. Ferro, o cobalto e o níquel. Que são vizinhos da tabela periódica. O ferro, o cobalto e o níquel. Valências 2 e 3. O cobre tem valência 1 e 2. O chumbo e o estanho já falei, as mesmas do carbono, 2 e 4. O cromo tem valência 3 e 6. O cromo tem valência 3 e 6. Mas você está vendo um fantasminha de um 2 aqui, né? É porque muito raramente, muito raramente, o cromo pode aparecer com valência 2. Mas na maioria das vezes, ele aparece com valência 3 e 6. E o manganês é o rei das valências, né? O manganês é o rei das valências, né? Ele tem 5 valências. 2, 3, 4, 6 e 7. São todas as valências aí do manganês. Bom, então é muito importante guardar isso. Muito importante guardar isso. Agora, o grau de importância disso, para outros estimulados, estou falando do Enem, não. Estou falando outros estimulados. Enem é uma coisa intermediária. Para outros vestibulares, se for uma prova mais fácil, se não for um vestibular da área que envolve química e tal, não precisa preocupar muito com valência, não. Geralmente, eles informam, tá? Mas dependendo do curso, aí as colunas altas, no mínimo, você tem que saber. Aí você pega um curso um pouquinho mais apertado. Então, aqui, prata e zinco, ferro e cobre, é bom saber. Prata, zinco e cobre, é bom saber. Mas se for um curso mais apertado ainda, aí é todo mundo mesmo. Tem que saber as valências todas. Certo? Ok? Depende muito da característica da prova que você vai fazer. E você sabe, se não sabe, fique sabendo, que você jamais pode ir fazer uma prova sem conhecer alguma das provas anteriores. É muito arriscado isso aí, sem ter nenhuma informação, como são as provas anteriores, o que costuma cair, o programa, né? Você não pode jamais fazer um negócio desse. Senão, chance de fracasso é enorme. Bom, a bela periódica está aí, né? Então, vamos lembrar uma coisa importante aqui. Essa turminha que eu falei por último aí, prata, zinco, ferro, cobre, chumbo, estânio, cromo, manganês, e também esses primeiros aqui, essa turma aqui de cima são todos metais, né, gente? São todos eles, são metais. Ou seja, estão aqui para a esquerda da tabela periódica, né? Estão aqui beirando a esquerda da tabela periódica, não é isso? Você teria uma linha aqui, né, que separa aí os antigos, né, semimetais, certo? Separa aí os antigos semimetais, deixa eu fazer direito aqui. Então, essa turma para cá tudo é metal. E aí você lembra que metal perde elétron. A tendência de metal é formar cátion, né? Enquanto que essa turminha do lado de cá, se não usar metais ou não metais, a tendência deles é ganhar elétron e formar ânimo. Então, essa turma de metal aí, a ideia deles é formar cátion, certo? Então, se perguntar qual que é o íon, qual que é o íon mais comum da prata, qual que é o íon mais comum da prata, né? Então, você vai dizer o quê? Ag mais, né? Ag mais, certo? Ag mais. Deixa eu colocar esse mais aqui. O íon mais comum da prata é o Ag mais, certo? Porque a valência dele é 1. Quer dizer que ele perde um elétron, né? Então, ele forma o íon mais comum dele, é o Ag mais, certo? O zinco, o íon mais comum. O íon mais comum não é o único, né? Normalmente ele forma, né? O zinco 2 mais, certo? O zinco 2 mais. O ferro, pode formar o ferro 2 mais, pode formar o ferro 3 mais, né? Então, metais, essa turma aqui de cima, os metais, eles sempre vão formar cátions, tá? Com o sinal equivalente à valência deles, tá? Agora, os não-metais, na maioria das vezes, formam ânions, tá? Mas, em algumas situações, eles podem formar cátions, em algumas situações particulares, tá? Nós vamos ver aí ao longo da nossa conversa. Bom, então, tabela periódica, importante, aquela noção, tal. Vamos começar as funções, então. Primeira função, função hidrito, né? Função hidrito. Então, o que é um hidrito? O que é um hidrito? Vamos conceituar aqui, ó, um hidrito. Deixa eu organizar aqui, essa ferramenta de texto aqui, para não ficar uma letra gigantesca igual tava. Então, hidreto, tá? É um composto binário, tá? Hidreto é um composto binário. O que que quer dizer um composto binário? Quer dizer, um composto que é formado de dois elementos. Dois elementos. Composto binário é um composto que é formado de dois elementos. Água tem dois elementos, hidrogênio e oxigênio. É um composto binário. Glicose, C6H12O6, tem três elementos. Carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, é um composto ternário. Mas hidreto é um composto binário, onde um dos elementos é o hidrogênio. Pronto. Essa é a definição de hidreto. A definição de hidreto é essa aí. Certo? Composto binário, onde um dos elementos é o hidrogênio. Então, você vai ter o hidrogênio, você vai ter o hidrogênio combinando com um outro elemento qualquer. Metal ou não metal, tanto faz. Um elemento qualquer. Muito bem. Como é que você faz essa combinação? Hidrogênio tem valência 1. O elemento qualquer tem uma valência X. O hidrogênio tem valência 1. O outro elemento tem valência X. Não sei qual que é a valência X. Eu sei o hidrogênio tem valência 1. O outro elemento tem uma valência qualquer. Lá 2, 3, 5, não interessa. Aí você vai cruzar as valências. E vai escrever HX vezes E, elemento, uma vez. O 1 você não precisa descrever. O 1 você não precisa descrever. Então, fica HXE1. HXE. Certo? Então, você faz dessa forma. Então, vejamos. Aí, na hora de dar nome, na hora de dar nome, você vai falar hidreto mais di mais o nome do elemento. Certo? Então, vejamos. O sódio tem valência 1. O sódio tem valência 1. Então, se eu fizer essa brigadeira aí, o que vai acontecer? O sódio tem valência 1. O hidrogênio tem valência 1. Então, na hora que eu cruzar, vai dar o quê? H1, Na1. Certo? Então, a gente escreve lá. NaH. NaH. Certo? Hidreto de sódio. Quem que a gente escreve primeiro? Quem que a gente escreve primeiro? Tá? O elemento E. A gente escreve primeiro o elemento E. Depois o hidrogênio. Ah, Ramon, mas aqui você inverteu. Sim. Eu inverti pelo seguinte. Tem uma situação que é muito mais comum em que você escreve o hidrogênio primeiro. E que situação é essa? Quando o hidrogênio está combinado com elementos da coluna 6A, enxofre, por exemplo, tá? Ou da coluna 7A, flúor e cloro, por exemplo. Gente, oxigênio é da coluna 6A, né? O oxigênio é da coluna 6A. Hidrogênio com oxigênio é o quê? H2O. A gente põe um H primeiro. Tá? Então, para elementos das colunas 6A e 7A, atualmente, coluna 16, coluna 17, tá? A gente escreve o hidrogênio primeiro, o elemento depois. Tá? Mas para todas as outras colunas da tabela periódica, é o elemento primeiro, o hidrogênio depois. Perfeito? Então, NaH, Na valência 1, coluna 1, né? Hidrogênio valência 1, cruzou, Na1H1, NaH, hidrante sódio. Ah, mas e se em vez do sódio, né? Fosse o cálcio? Bom, se fosse o cálcio, era coluna o quê? Coluna 2 da tabela periódica. Qual que é a valência do cálcio? Valência do cálcio é 2. Cálcio é da coluna 2. Então, ele ia ficar o quê? CA1H2. Tá aqui, ó. CA1H2. O 1 não precisa de escrever. Certo? CA1H2. Nós damos nome, hidreto, mais di, mais nome do elemento. Hidreto de cálcio. Certo? E aí segue o ritmo aí. Boro. Boro, coluna 3 da tabela periódica. Coluna 3A. Valência 3. Certo? Boro tem valência 3. Então, vai dar B1H3, BH3, hidreto de boro. fósforo também tem valência 3. É a coluna do nitrogênio, 5 elétrons de funívio, ganha 3 para completar o orteiro. Fósforo também tem valência 3. P1H3, PH3. Eu tenho que saber as valências. Tem que saber as valências. Se eu subir a valência, você vai se enrolar todinho. Tá? Então, se você não dominar isso aqui primeiro... Ramon, para me olhar as valências, eu tenho que olhar na tabela, as colunas? Distribuição eletrônica, Régua do octeto, régua do dueto. Agora, pela tabela, você consegue achar a maioria das valências. Certo? Pela tabela, você consegue. Pega a aula lá, estrutura da eletrosfera. Lá no meio dela, ela vai falar de valência. E lá vai dar os macetes todinho. Como é que você acha isso? Ah, não, beleza. Beleza? Lá vai dar os macetes todinho. Agora, se você não conseguir, minha filha, aí não tem jeito. Você vai ter que partir para decorrer. Ou cola, né? Pode colar também. Pode fazer uma tatuagem disso aqui. Ah, elevar. E lá fazer a prova. Fazer a tatuagem no braço. A prova que eu fiz o ano passado de Itaúna, de química mesmo, era só praticamente teoria na prova. É. Itaúna e Itaúna pegam um pouquinho pesado. Só tinha teoria na prova? É. Então, é isso aí. Tá? Bom. Agora, pegou a coluna 6A, que é a coluna do oxigênio. Tá? Coluna do oxigênio. Pegou a coluna 7A, a coluna do flúor, aí você vai colocar o hidrogênio na frente. Então, vamos lá. Flúor. Né? Flúor só tem valência 1. Né? A hidrogênio na frente, H1, F1, HF. Hidreto de flúor. Coluna do flúor. Outro sujeito na coluna do flúor. O cloro. Valência 1. H1, Cl1. HCl, hidreto de cloro. Agora, o enxofre é na coluna do oxigênio. E aí tem a mesma valência do oxigênio. Valência 2. H2, S1. H2S. Hidreto de enxofre. H2, S1. Agora, presta atenção. Tem uma lógica de nomenclatura que se aplica em muitos casos. Certo? Que se aplica em muitos casos, que é o seguinte. Quem propõe as regras de nomenclatura, vocês sabem que é a IUPAC. Certo? União Internacional de Química Pura e Aplicada. A IUPAC propõe as regras de nomenclatura, mas propõe as regras em inglês. Certo? Propõe as regras em inglês. Certo? E aí no inglês, o que acontece? É aquela história de inverter, né? Colocar o adjetivo na frente do... Substantivo. Certo? O adjetivo na frente do Substantivo. Certo? Então, quando você pega a regra em inglês, não é hidreto de boro. É boro e hidreto. Certo? É boro e hidreto. Certo? Então, lá em inglês. Agora, a gente passa para o português, a gente põe na sequência que a gente usa, né? Que é o Substantivo primeiro, adjetivo depois. Hidreto de boro, hidreto bórico, hidreto de boro, hidreto fosfórico, de fósforo e tal. Essa é a ideia, né? Então, você usa uma cíntese assim, que é o seguinte. Na hora de você falar, você pode ler a fórmula de trás para frente. Então, você fala hidreto de cálcio, hidreto de boro, hidreto de fósforo. Agora, nesses casos aqui, hidreto de flúor, hidreto de cloro, hidreto de enxofre, lendo de trás para frente, dá origem a outro nome que também é muito usado. Você pode chamar de hidreto de flúor ou fluoreto de hidrogênio. Hidreto de cloro ou cloreto de hidrogênio. Hidreto de enxofre ou sulfeto de hidrogênio. Enxofreto não, hein, gente? Sulfeto. Sulfo, enxofre. Então, hidreto de enxofre ou sulfeto de hidrogênio. Então, esses nomes aí, são nomes dados a essas substâncias no estado puro. Quando elas estão em meia-acoso, por exemplo, aí pode mudar o nome. Mas no estado puro, é isso aí. Como assim, Ramon, em meia-acoso mudou o nome? Calma, que você vai ver depois do intervalo. Então, vai guardando isso aqui por enquanto. Então, essas três aqui de baixo, por exemplo, são gases. Essas três aí são gases. E esse H2S é um gás famoso. Esse H2O é sulfeto de hidrogênio. É o gás que tem aquele cheiro característico de ovo podre. Gente, dentro do ovo tem proteína. Proteína contém enxofre. Alguns aminoácidos têm enxofre. Então, quando a proteína pudrece, esse enxofre vira H2S. E aí dá aquele cheiro característico. Então, o cheiro característico de ovo podre é H2S. Certo? Bom. Agora, algumas observações. Existem alguns hidretos, que a gente simplesmente não chama de hidretos. Eu vou dar três exemplos aqui. São hidretos? Tecnicamente, são. Compostos binários, onde um dos elementos é hidrogênio. Hidrogênio com oxigênio, hidrogênio com nitrogênio, hidrogênio com carbono. Só que a gente não chama essas substâncias de hidreto de oxigênio, hidreto de nitrogênio ou hidreto de carbono. A gente não faz isso. Então, normalmente, H2O a gente chama de quê? Água. NH3 a gente chama de quê? Amônia. E se H4 a gente chama de quê? Metano. Que aí ele entra lá na nomenclatura da química orgânica. Agora, tecnicamente, são hidretos? São. São técnicamente, são. Só que a gente não chama de hidreto de oxigênio. Nossa, senhor fulano, estou com uma sede danada, me traz um copo de hidreto de oxigênio. Não faz isso. Você não faz isso. Certo? Belezinha? Então, hidreto é só isso. Hidreto é só isso. Beleza? Vai ter um detalhezinho lá na frente, no ácido. A gente vai ter que voltar aqui no entreto, mas coisa pouca. Certo? Bom. Hidróxido. Hidróxido são as bases, conhecidas também como álcalis. Bases ou álcalis. Substâncias alcalinas. Contrar de ácido. Contrar de ácido. Certo? Então, o que são hidróxidos? Hidróxidos são compostos que normalmente, normalmente, você tem um metal combinado com o grupo OH, que é o grupo hidroxila, que pode ser chamado também de hidróxido. Grupo hidróxido. Tanto faz. Certo? Então, você tem o metal e a hidroxila. Bom. O metal tem uma valência X, não sei qual. Depende do metal. Certo? Agora, o OH. O que é o OH? De onde vem o OH? O OH é um pedaço da água, né, gente? O OH é um pedaço da água. Então, se eu tirar um hidrogênio, se eu tirar um hidrogênio da água, fica OH. Não é isso? Sobrou um tracinho ali, não sobrou? Pois é. É a valência. Valência 1. O OH tem uma valência, tem um poder de combinação, que é esse tracinho que sobrou aí, tá? Então, OH tem valência 1. Certo? OH tem valência 1, metal tem a valência X. Aí, você vai cruzar. Vai escrever o metal primeiro. Sempre. E o OH depois. Então, vai ser metal 1. Não precisa escrever o 1. Agora, o OH vai vir entre parênteses se esse X for maior que 1. Porque se esse X for igual a 1, eu não preciso parênteses. Vai ficar M, 1, OH, 1. M, OH. M, OH. Tá certo? Mas se esse X, por exemplo, for 2, o que que quer dizer? Que o metal, um metal, combina com 2 OH. Então, eu tenho que colocar o parênteses. Eu tenho que colocar o parênteses. Que aí, o 2 OH. Certo? Vamos ver um exemplo daqui a pouco, então. Então, o primeiro caso que está ali. Eu tenho sódio, coluna 1 da tabela periódica, valência 1. E eu tenho OH, valência 1 também. Sódio de valência 1, OH, valência 1. Certo? Sódio de valência 1, OH, valência 1. Cruza. Metal primeiro. NA1, OH1. Aí, eu não preciso colocar o parênteses. Tá vendo? NA, OH. NA, OH. Como é que dá nome? Fala a palavra hidróxido, mais di, mais nome do elemento. Hidróxido, mais di, mais nome do elemento. Beleza? Então, hidróxido de sódio. Hidróxido de sódio. Popularmente conhecida como soda cáustica. Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Beleza? Hidróxido de sódio ou soda cáustica. Bom. Agora, vem cá. E se... Deixa eu apagar essa treineira toda. E se o elemento aqui for o cálcio? Cálcio da coluna 2 da tabela periódica. Tem valência 2. Então, vai dar o quê? CA1, OH2. Aí, o OH eu tenho que colocar entre parênteses. Porque se eu não colocar entre parênteses, se eu fizer assim, se eu fizer desse jeito, o que significa isso aqui? Se eu não colocar o parênteses. Qual é o significado disso aqui? Quer dizer que só tem 2 H, não 2 OH. Pois é. Tem 1 cálcio, 1 oxigênio e 2 H. Está certo? E não é essa a verdade. Na verdade, eu tenho também... Eu tenho também... 2 O's. Está certo? Porque o OH vai ser duas vezes, né? Então, vai ser O2H2. Só que a gente não escreve desse jeito. Estaria errado? Tecnicamente, não. Mas a gente não faz isso. Então, a gente coloca o OH entre parênteses e o 2. Quer dizer, indicando que tem 2 grupos OH. Porque se eu não colocar o parênteses, vai ficar parecendo que tem 1 oxigênio e 2 hidrogênios. Que não é a realidade. Certo? Não é a realidade. Beleza? Então, CAOH2. Nome? Hidroxicálcio. Hidroxicálcio. Mesmíssima coisa com o zinco. Zinco só tem valência 2. Z-N-OH2. Z-N-OH2. Hidroxicálcio e zinco. Perfeito? Então, peraí. Sódio só tem valência 1. Porque ele é da coluna 1 da tabela periódica. Sódio só tem valência 1 porque o sódio é da coluna 1 da tabela periódica. Cálcio só tem valência 2 porque ele é da coluna 2 da tabela periódica. Zinco só tem valência 2 porque eu decorei. Sódio só tem valência 1 porque ele é da coluna 1. Cálcio só tem valência 2 porque ele é da coluna 2. Zinco só tem valência 2 porque eu decorei. Só que o próximo exemplo nosso aí é o ferro. O próximo exemplo nosso aí é o ferro. E o ferro, ele tem valência 2 e tem valência 3. Ele tem valência 2 e tem valência 3. Então, peraí. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que o ferro, ele pode formar dois hidróxidos. Ele pode formar dois hidróxidos. Ele pode formar um hidróxido. Quando ele está com a valência 2. E ele pode formar um hidróxido. Quando ele está com a valência 3. Certo? Então, olha aqui. Existem dois hidróxidos do ferro. Com a valência 2, vai formar o quê? FE1OH2. OH entre parênteses. FE1, que não precisa escrever. OH2 entre parênteses. E com a valência 3, FE1OH3. FEOH3. Está certo? Então, o ferro forma dois hidróxidos. Então, na hora de dar nome, eu tenho que falar isso. Porque se eu falar simplesmente hidróxido de ferro, você não vai saber se eu estou falando do ferro de valência 2 ou do ferro de valência 3. Se eu falo hidróxido de sódio, só existe esse aqui. Hidróxido de cálcio, só existe esse aqui. Hidróxido de zinco, só existe esse aqui. Mas hidróxido de ferro tem dois. Então, na hora de dar nome, eu falo hidróxido de ferro e acrescento em algarismos romanos a valência do ferro na frente. Hidróxido de ferro 2 e hidróxido de ferro 3. Está certo? Em algarismos romanos. O Raman, eu já vi fazer de outro jeito. Eu também já. Pode fazer assim também. Hidróxido de ferro 2. Ou então, hidróxido de ferro 3, entre parênteses. Pode fazer assim também. Em vez de usar algarismos romanos, usar algarismos arábicos. São esses algarismos comuns aí que a gente usa. Tem que aprender árabe agora não, né gente? Só faltava essa, né? Então, a nomenclatura fica desse jeito. Você tem que falar ferro 2, ferro 3. Agora, existe uma nomenclatura antiga. Existe uma nomenclatura antiga. Não gosto de ter nomenclatura antiga. Também não gosto não. Mas ela é importante. Que quando eu pego a menor valência, ou seja, a valência 2, eu uso a terminação uso. E quando eu uso a maior valência, no caso a valência 3, eu uso a terminação ico. Então, em vez de hidróxido de ferro 2, eu posso falar hidróxido ferroso. Em vez de hidróxido de ferro 3, eu posso falar hidróxido férrico. Quando eu uso o ico, gente, quando eu uso o ico, a palavra vira proparoxítona. Vira proparoxítona. Então, é férrico. Não é ferrico, não. Não é ferrico. É ferroso, paroxítona. Férrico, proparoxítona. Então, eu posso usar isso também. Ah, Ramon, eu vou confundir esse negócio de oso com ico. Calma, filho. Não vai, não. Oso, ico. Oso, ico. Tá certo? Tira a letra central. Tira a letra central. Que número que ficou lá em cima? Zero. Que número que ficou aqui embaixo? Dez. Pronto. Então, zero é a menor, dez é a maior. Certo? Pronto. Aí você guarda esse negócio e não esquece mais. Então, o uso é a menor valência, ico é a maior valência. Mesmo raciocínio, vamos aplicar para o cobre, que tem valências um e dois. Certo? O cobre tem valência um e dois. Então, vamos lá. Mesmíssimo raciocínio. Existe o cobre. Existe o cobre. Com a valência um e existe o cobre. Com a valência dois. Então, você vai pegar CU1OH1. Não precisa do parênteses. CU1OH2. Precisa do parênteses. Na hora de dar nome. Hidróxido de cobre 1. Hidróxido de cobre 2. Usando a nomenclatura antiga. Terminação oso. Terminação ico. Aí vem aquela história. Por que o símbolo do cobre é CU? Porque vem do latim cuprum. Então, na hora de dar esse nome, você vai falar hidróxido cuproso. E hidróxido cúplico. Que vem do latim cuprum. Cobre. Vou ver aqui. Cuprum. Cobre. Então, cuproso e cúplico. Nem hidrocobroso e hidrocobrico, não. Não vem dessa moda, não. Certo? Então, hidróxido cuproso e hidróxido cúplico. Mesmo raciocínio com o sumbo. Chumbo tem valência 2 e 4. Mesmo raciocínio. Certo? Então, você tem lá, chumbo com a valência 2. Chumbo com a valência 4. Mesmo raciocínio. Chumbo e Stain. Valências 2 e 4. Chumbo e Stain. Valências 2 e 4. Certo? Então, você vai ter aqui. Pb1OH2. PbOH2. Hidróxido de chumbo 2. Pb1OH4. Hidróxido de chumbo 4. Certo? Hidróxido de chumbo 4. Tá? Menor valência. Terminação osso. Maior valência. Terminação ico. Chumbo em latim. Plumbo. Plumbo. Então, vai ser hidróxido plumbo. Hidróxido. Hidróxido. Hidróxido plúmbico. Não é hidróxido chumboso. Hidróxido chumbico, não. E não é hidróxido público também, não. Eu já li demais em provas. Vocês não acreditam, não estão em lês. Hidróxido público. Não é público, não, rapaz. É plúmbico. Público. Hidróxido público é aquele que tem todo mundo. Está certo? Então, essas situações aí são as situações mais importantes. Então, costumam aparecer. Costumam mesmo. Principalmente os hidróxidos de ferro. São componentes da ferrugem. E os hidróxidos de chumbo, às vezes, aparecem por causa de algumas pilhas e baterias que contêm chumbo. E aí fala de hidróxido de chumbo. Então, ele costuma aparecer também. Está certo? Então, nós temos o metal e o OH. Onde eu não tenho o metal. Onde eu tenho o íon amônio. O íon amônio. Que tem valência 1. O íon amônio tem valência 1. Não sei disso, não. Sabe-se isso. Amônio é o quê? NH4 mais. NH4 mais. Deixa eu pôr esse mais ali para cima. Deixa eu consertar esse NH4 aqui. Amônio é NH4 mais. Então, é valência 1. Que é a carga positiva dele. É a valência 1. Certo? E o OH. E o OH. Valência 1. Então, você vai cruzar. NH4, 1. OH, 1. NH4, OH. Hidróxido de amônio. Amônio é um cara muito importante. Não confundam amônio com amônia. Não confundam. Certo? Amônia é NH3. Amônia é NH3. Amônio é um íon. NH4 mais. E ramônio sou eu. Então, não confunda essas coisas, não. Certo? Inclusive, gente, é muito comum em prova. Muito comum em prova. Você chega no vestibular lá, tem uma prova aberta. Aí o cara te pede o nome do NH4OH. Certo? O cara vai e te pede o nome. Dá o nome do NH4OH. Aí você fala, pelo amor de Deus. NH4OH. Usa aquela regrinha. Vem de trás para frente. Vem de trás para frente. Tem o OH, hidróxido. Hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, hidróxido de zinco. Então, você vê OH, hidróxido, hidróxido de NH4. NH4 é amônia ou é amônio? NH4 é amônia ou é amônio? Aí você chega lá na prova. Aí, em vez de você escrever lá, hidróxido de amônio, hidróxido de amônio. Que é a resposta. Você está na dúvida se é amônio ou se é amônia. Aí você faz hidróxido de um trem assim, que você não sabe se é O ou se é A. Você faz um negócio assim, meio O, meio A. Para enganar o sujeito que está corrigindo a prova. O cara vai olhar, é amônio o que ele quis dizer. Ou será que foi amônia? Ah não, foi amônio. Não faz uma merda dessa não. Não faz isso em prova. Você tenta enganar o sujeito lá. Ah, vou fazer um trem que é meio O, meio A, para ele me dar o ponto. Não. Se o cara percebe que você está querendo enrolar ele, prova aberta, gente, prova aberta, ele vai arrumar um microscópio para corrigir sua prova. Vai falar assim, esse cara quer enrolar, está querendo enrolar, eu vou olhar a prova dele aqui com lupa. Esse cara aqui, qualquer bobagem que fizer aqui, eu vou tirar o ponto dele aqui, está querendo enrolar. É melhor você errar. É melhor você errar. Hidróxido de amônia. Pronto, errei. É melhor. O cara já estava esperando isso mesmo. Por que você acha que ele colocou isso aqui na prova? Para criar confusão. Está certo? Ele já estava esperando que um tanto de aluno ia chamar de hidróxido de amônia. Certo? Você tentar enganar ele é pior. Não faz isso não. Tá? Gente, tem aluno que é tão doido. Tem aluno que é tão doido. Que tenta enganar o professor em prova de VOF. Coloque VOF. Aí o cara põe um V. assim. Certo? Ah, professor, porque o meu F é assim. O meu F é assim. Eu fiz com pressa e saíram desse jeito. Ah, para. Faço não. Tá? Vai enrolar, professor. É uma boa cagada que você pode fazer. Tá? E já sabe. Eu já vi meus colegas fazendo isso. Hã? Eu já vi um tanto de gente. É, mas faz isso demais. Faz isso demais. E o tal da transformação de X em Y? Na matemática. Né? Tem uma equação lá. Tem o X e Y. Aí numa linha o cara faz o X assim. Na outra linha ele faz o X assim. Na outra linha o X já virou Y. Ele vai encolhendo. Ele vai encolhendo uma perna do X lá. E transforma o X no Y. Soma com o X. Soma com o X resolve a questão. Certo? Ah, até aluno faz isso demais, senhor. O bicho mais doido é aluno, senhor. Bom, empata com o professor. O professor também não é muito normal. Certo? Belezinha? Hidróxido? Tranquilo? Então é isso. Se tiver uma valência só. Beleza. Hidróxido do elemento. Hidróxido do metal. Se tiver mais de uma valência. Tem que pôr a valência na frente. Eu vou colocar o X e Y. E tem que tomar cuidado. Porque esse último caso aí. Que é o hidróxido de amônio. Que é uma substância importante. Ele é uma substância importante. Tá? Na verdade, o hidróxido de amônio é a amônia dentro d'água. A amônia dentro d'água vira hidróxido de amônio. Certo? Soma para você ver. NH4OH. Tá certo? Então, muito importante esse hidróxido de amônio. Bom, então o hidróxido é isso. Certo? Vamos para o óxido. Então, o que é um óxido? Eu acho que está na subscrita aqui. Vou tirar do subscrita. Composto binário onde um dos elementos hidróxido é o oxigênio. O que é o oxigênio? Tá certo? Então, o óxido é um composto binário. O que é binário? Dois elementos. E um dos elementos é o oxigênio. O que era hidreto? Um composto binário onde um dos elementos é o hidrogênio. Hidróxido é composto binário? Hidróxido é composto binário? Não. É o quê? Se não é binário, é o quê? Depende, tem um que... Não, depende, não. Não depende, não. Nenhum desses casos aqui depende, não. Ué, mas um tem quatro elementos e o outro tem três? Não. Não, senhora. Todos aqui têm três elementos. 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 Nitrogênio, hidrogênio, oxigênio. Três elementos. Ah, tá. Entendi. Sódio, oxigênio e hidrogênio. Três elementos. Ah, mas o NH4 tem um mais quatro, cinco, seis, sete átomos. Sete átomos. Mas são só três elementos. É um composto ternário. É um composto ternário. Tá? Os hidroxobases são compostos ternários. Eles têm três elementos. Tá certo? Belezinha? Binário tem dois elementos, ternário tem três elementos. Alguns são quaternários, têm quatro elementos. Tá bom, gente? Tranquilo? Eu aprendi isso a duras penas. Aprendi isso na idade doce. Só que o problema, na minha época, não tinha internet. Na minha época, não tinha internet. Aí eu peguei um exercício fim de semana. Peguei um exercício fim de semana. E o exercício falava lá. O composto é ternário. Você puta merda, o que é isso? Composto ternário. Não sabia resolver exercício por causa dessa palavra. Eu sabia que hidreto é binário, que óxido é binário, mas eu não liguei uma coisa para a outra. Não liguei. Não, composto ternário, composto ternário e tal. Aí, sexta-feira, sábado, domingo, segunda-feira, achei meu professor de química. conheceu um exercício aqui, composto ternário. Que diabo é isso? Ramon, binário tem dois elementos, ternário tem três elementos. Ai, meu pai, ternário, bobagem. Hoje com vocês é muito mais fácil, vocês descobririam isso aí em um Google. Vocês descobririam isso aí. Mas na nossa época, não era mole isso aí. Bom, então o óxido é um composto binário onde um dos elementos é o oxigênio. Bom, agora vem um problemaço aqui. O oxigênio tem valência 2. O OH tinha valência 1. Está certo? O OH tinha valência 1. O hidrogênio tinha valência 1. perfeito? Mas o oxigênio tem valência 2. Então isso vai criar uma pequena confusão. Oxigênio tem valência 2. O outro elemento, qualquer, qualquer, não precisa ser metal. Metal é nas bases. Um outro elemento, qualquer, tem valência X. Então vai dar o composto E2OX. A gente escreve o elemento primeiro, depois o oxigênio. E2OX. Beleza, E2OX. Só que se X for um número par, eu posso fazer simplificação. eu posso fazer simplificação. Ah, Ramon, mas simplificação é bom. Simplificação simplifica. Ah, tá. Vamos com calma. Sódio. 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 Coluna 1, valência 1. Oxigênio, valência 2. Está certo? Então vamos cruzar. NA2O1. Está certo? NA2O1. Chique. Beleza. Lá, NA2O1. Como é que dá nome? Como é que dá nome? Óxido mais D mais nome elemento. Está certo? Óxido mais D mais número elemento. Beleza. Bom, agora óxido e sódio. Vamos para o cálcio. Cálcio, valência 2. Oxigênio, valência 2. Então você vai cruzar CA2O2. Opa, peraí. Esses números são pares. Então o 2 é par, o 2 aqui em cima também é par. Então eu posso simplificar. Divido por 2, divido por 2, fica 1 e 1. Então vai ser CA1O1. CA1O1. Correto? Porque eu simplifiquei. Eu pude dividir em cima e embaixo por 2. Aí ficou 1 e 1. Está certo? CA1O1. Óxido e cálcio. Óxido e cálcio. Mesmíssima coisa com o zinco. Por que mesmíssima coisa com o zinco? Porque o zinco também tem valência 2. O zinco também tem valência 2. Então, simplifico 2 com 2, ZN1O1. Óxido de zinco. Então o sódio só tem valência 1. Óxido de sódio. O cálcio só tem valência 2. Óxido de cálcio. O zinco só tem valência 2. Óxido de zinco. Mas aí vem o nosso amigo ferro. Ferro tem valência 2 e 3. Então vamos lá. Ferro tem valência 2. Oxigênio tem valência 2. ferro tem valência 2. Aliás, desculpa. Ferro tem valência 3. Oxigênio tem valência 2. Então, olha só. No primeiro caso, aqui, ó, eu posso simplificar. O 2 com o 2, beleza? Aí fica 1 e 1, né? Certinho? Aí eu faço F é 1 ou 1. F é 1 ou 1. Agora, no outro caso, eu não vou simplificar, porque não tem jeito. 3 com 2 não tem jeito. Aí vai ficar o quê? F é 2 ou 3. F é 2 ou 3. Joinha? Tá claro, Bernardo? Tá claro, Bernardo? Tá claro, Ramon. Tá claro? Tá. Agora vai ficar escuro, quer ver? Ó o problema. Ó o problema. Montar a fórmula é fácil. Pegam as valências, cruz, monta a fórmula. O problema é quando a fórmula vem pronta. Então, o sujeito chega lá na prova, te dá a fórmula pronta. ele te dá a fórmula pronta. F, E, O. Se você não lembrar que o fer tem duas valências, você vai chamar isso aí de óxido de ferro. Mas não é só óxido de ferro. Eu tenho que falar valência. Aí você tem que lembrar que o fer tem valência 2, 3. Ou isso é óxido de ferro 2 ou isso é óxido de ferro 3. Tá certo? Então, presta atenção. Presta atenção. Um macetezinho aqui. No caso do sódio, cá em cima, simplificou? Aqui no óxido de sódio, teve simplificação? Eu escrevo de novo. NA1O2. Cruzei. NA2O. Teve simplificação, gente? Nesse caso do óxido de sódio, teve simplificação? Não teve. Não teve. Não teve. Quando não simplifica, quando não simplifica, vou até mudar de cor aqui. Um verdão aqui. Quando não simplifica, a valência do oxigênio, 2 fica na frente do elemento. Tá certo? Então, se eu tiver elemento 2, elemento 2, ou não sei quanto, é porque não simplificou. aqui tem cálcio 2? Não. Porque simplificou. Aqui tem zinco 2? Não. Porque simplificou. Aqui tem ferro 2? Não. Porque simplificou. Tá certo? Em vez de 2, tá o que aqui? 1. Era pra ser 2. Era pra ser 2. Concorda? Era pra ser 2. Mas tá 1. Quer dizer que dividiu por 2. Quer dizer que dividiu por 2. Então, era o oxigênio 2 e o ferro 2. A valência do oxigênio vem no pé do ferro. A valência do ferro vem no pé do oxigênio. É cruzado, gente. Então, isso aqui era ferro 2. Era Fe2O2. Cortou, cortou. Ficou FeO. Percebeu? Então, era ferro 2. Então, óxido de ferro, 2. Óxido de ferro 2. Agora, nesse aqui de baixo, num tal 2 aqui, então, quer dizer que não simplificou. O oxigênio, a valência 2 dele, tá no pé do ferro. E o que que tá no pé do oxigênio? A valência do ferro. Porque é cruzado, gente. É cruzado. Pessoal antigamente chamava isso aí de Criss Cross. Tá certo? Esse cruzamento aí. Tá certo? Esse cruzamento aí. Chamava de Criss Cross. Então, é cruzado. A valência do oxigênio vem no pé do ferro. Valência 2. O oxigênio tem valência 2. E a valência do ferro vem no pé do oxigênio. Então, é o ferro com valência 3. Ah, então, é o óxido de ferro 3. Isso. Menor valência osso, maior valência ícone. Óxido ferroso, óxido de ferro. Ficou claro? Ficou claro? Ficou. Ficou? Agora, olha aqui que confusão. Cobre tem valência 1. Cobre tem valência 1. Mas também existe o cobre com a valência 2. Perfeito? Cobre tem duas valências. Cobre tem valência 1 e 2. Cobre tem valência 1 e 2. cobre com a valência 1, cobre com a valência 2. Oxigênio e valência 2. Então, vamos cruzar. Vamos cruzar. Aqui vai simplificar? Nesse primeiro caso, vai simplificar? Não. Não. Não vai. Nesse outro caso, vai simplificar? No segundo. Vai simplificar? Vai. Vai. Corto 2. Corto 2. Fica 1. Fica 1. Beleza? Então, olha aqui. CO2O1. 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 Óxido de cobre 1. Agora, aqui simplificou. CO1O1. 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 Óxido de cobre 2. Óxido de cobre 2. Perceber? CO2O1. perceberam a maldade? Vocês conseguem enxergar a maldade que tem quando o cara cobre isso aqui? O aluno vem e fala assim, ó. Óxido de cobre 2. Óxido de cobre 1. O contrário, meu amigo. O contrário. A valência do cobre não fica no pé do cobre, não. As valências são cruzadas. Esse 2 aqui é a valência do oxigênio. Oxigênio, valência 2. Cobre, valência 1. Óxido de cobre 1. O oxigênio, valência 1. Cobre, valência 1. Não, oxigênio não tem valência 1. Isso aqui foi simplificado. Foi dividido por 2. Oxigênio, valência 2. Cobre, valência 2. Óxido de cobre 1. Óxido de cobre 2. Certo? Menor valência osso. Maior valência i. Óxido cuproso, óxido cuprico. Óxido cuproso, óxido cuprico. Então, esse aí é muito maldoso, gente. Esse aí é muito maldoso. Agora, chumbo. Chumbo tem valência 2 e 4. Chumbo tem valência 2 e 4. Então, como é que vai ficar a coisa? Chumbo com valência 2. Oxigênio com valência 2. Chumbo com valência 4. Oxigênio com valência 2. Vai dar para simplificar? Vai. Nos dois casos? Nos dois casos. Aqui vai ficar 1 e 1. 1 e 1. Aqui vai ficar 2 e 1. Aqui vai ficar 2 e 1. Então, vai ficar Pb1, O1. PbO. Pb1, O1. PbO. Óxido de chumbo 2, porque foi simplificado. Pb1, O2. Pb1, O2. Óxido de chumbo 4, porque foi simplificado. Então, qual que é o macetezinho? Olho, olho o pé, olho o pé do elemento. Se tiver o número 2, é porque não simplificou. Se está o número 1, é porque dividiu por 2. Então aqui também dividiu por 2 Então a valência do chumbo era 2 A valência do chumbo era 4 Está certo? Se você olha o pé ali, você sabe que se simplificou Chumbo é plumbum, então óxido plumboso, óxido plúmbico Isso é prática, tá gente? Isso é prática, depois que você faz várias vezes, você não esquece mais nunca Bom, ametais, porque aqui eu só falei de metais Isso aqui todo mundo quer metal, certo? Vou falar de alguns ametais O carbono O carbono tem valência 2 e 4 Então o carbono com a valência 2 O oxigênio com a valência 2 Vai simplificar, não vai? Então vai dar C1O1 C1O C1O Certo? Agora o carbono com a valência 4 O oxigênio com A2 também vai simplificar Divido por 2, divido por 2 C1O2 C2O2 Beleza? Só que a gente não costuma dizer Óxido de carbono 2 Óxido de carbono 4 A gente não costuma dizer isso Tá bom, mas se eu falar Se o cara chegar na prova e perguntar pra mim Qual que é o nome disso aqui? Eu falar óxido de carbono 2 Beleza, se eu falar isso aqui, óxido de carbono 4 Beleza Mas não é comum Tá certo? Não é comum, mas tudo bem, pode Menor valência do carbono 2 Menor valência do carbono 2 Maior valência 4 Então esse seria o óxido carbonoso E esse seria o óxido carbônico Ah, mas esse carbonoso, ele tá meio apagado É porque ninguém usa isso Pode usar? Pode, mas ninguém usa O pessoal fala óxido carbônico Ou então usa uma nomenclatura antiga pra caramba Antiga não, ela é até moderna Mas é uma nomenclatura que faz o seguinte Você conta o número de oxigênios E o número do outro elemento Tem quantos oxigênios? Um oxigênio monóxido Monóxido De que? De carbono Monóxido de carbono Dois oxigênios Dióxido Dióxido de que? De carbono Agora, na prática Você pode falar CO2 Óxido carbônico? Pode Dióxido de carbono? Pode Mas na prática a gente chama de quem? Que nome que a gente dá pra ir na prática? Óxido carbonoso? Não, CO2 CO2 Na prática, no dia a dia Que nome que a gente dá? Óxido de carbono? Água sujeitada? Gás carbono? CO2 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 Como é que é, Amanda? Gás carbono? Gás 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 carbono Car Car Carbônico Carbônico Gás carbônico Na prática a gente fala Gás carbônico Mas em termos de nomenclatura Poderia ser óxido carbônico Ou dióxido de carbono Mesma coisa Certo? Bom Nitrogênio Gente, nitrogênio é uma festa Nitrogênio normalmente é valência 3 e 5 Normalmente é valência 3 e 5 Mas o nitrogênio pode funcionar com outras valências também Não se assuste Se você vê nitrogênio com valência 1, 2, 4 Não se assuste Existe também Certo? Então nitrogênio Com a valência 3 O oxigênio com a valência 2 Aí você vai cruzar Vai dar N2O3 Primeiro caso aqui Nitrogênio com a valência 5 O oxigênio com a valência 2 N2O5 São ímpares Não vai simplificar Tá? Então oxigênio com a valência 3 N2O3 Óxido de nitrogênio 3 Oxigênio com a valência 5 N2O5 Óxido de nitrogênio 5 Menor valência 3 Oso Óxido de nitroso Maior valência 5 Óxido de nitrogênio Tá ok? Valência do nitrogênio Deixa eu voltar aqui Nitrogênio, nitrogênio, nitrogênio Cadê? Nitrogênio e fósforo Valência 3 e 5 Tá? Tá claro? Nitrogênio com a 3 N2O3 Nitrogênio com a 5 N2O5 Óxido de nitrogênio 3 Óxido de nitrogênio 5 Óxido de nitrogênio 5 Óxido de nitrogênio 5 Tá claro? Tá claro? Tá claro? Beleza, gente? Só que tem um detalhe Presta atenção Presta atenção O nitrogênio e o oxigênio O nitrogênio e o oxigênio São os dois elementos que existem em maior quantidade na atmosfera Então quando ocorre um raio Uma descarga elétrica na atmosfera Tá? Uma descarga elétrica na atmosfera Um raio Nitrogênio e o oxigênio Podem reagir Com outras valências Tá? Então pode acontecer isso aqui Pode acontecer isso aqui O nitrogênio com a valência Valência 1 E o oxigênio Com a valência 2 E pode acontecer o nitrogênio com a valência 2 E o oxigênio com a valência 2 Tá certo? Aí eu pergunto pra vocês Nitrogênio com a 1 O oxigênio com a 2 Ia dar Qual fórmula? Nitrogênio com a 2 O oxigênio com a 2 Ia dar qual fórmula? Então me fala a primeira aí O que que daria? N-O-2 N-O-2 Opa Cruza N-2-O Ah é N-2-O Isso N-2-O Tem que cruzar Certo? Sim N-2-O Beleza? E do lado de cá Nitrogênio com a 2 O oxigênio com a 2 Daria o que? N-2-O N-2-O N-2-O-2 N-2-O-2 Pode simplificar? N-O 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 Tá certo? Eu posso simplificar Né? Eu posso simplificar aqui N-O Então preste atenção Sobre o aspecto Funções inorgânicas O que nós vamos precisar de função inorgânica Nós vamos precisar disso aqui Tá certo? De funções inorgânicas Nós vamos precisar disso aqui Só que os dois primeiros gases Os dois primeiros óxidos De nitrogênio Que foram descobertos Foram esses dois aí de cima Os dois primeiros que foram descobertos Foram esses dois aí de cima Certo? Então quando eles foram descobertos O pessoal achou que só existia eles Nitrogênio com valência 1 Nitrogênio com valência 2 Cês tão entendendo? É um aspecto histórico Tá? Os dois primeiros que foram descobertos Na época de Lavoisier 1800 borrachinhos Certo? Aliás, 1700 borrachinhos Tá? Os dois primeiros que foram descobertos Foram esses Então eles achavam Nitrogênio com valência 1 Nitrogênio com valência 2 E aí como é que eles deram o nome Para esses dois óxidos? Como é que eles deram o nome? Nitrogênio com valência 1 Nitrogênio com valência 2 1 não é a menor valência? Então eles chamaram de óxido nitroso Chamaram o N2O De óxido nitroso Tá? E o NO Que seria a valência 2 Do nitrogênio A maior valência Eles chamaram de Óxido nítrico Isso 1700 borrachinhos Tá? Eles achavam Que o nitrogênio tinha valência 1 e 2 Então a menor valência É oso A maior valência É írico Então chamaram esse de nitroso E esse de nitro Muito depois Descobriu que as duas valências Mais importantes do nitrogênio São a 3 e a 5 Deu uma picadinha no sonho, né? Estou repetindo 1700 borrachinhos Eles achavam que o nitrogênio Tinha valência 1 e 2 Então chamaram O da valência 1 De óxido nitroso E o da valência 2 De óxido nítrico Porque eles achavam Que era menor E a maior Muito tempo Depois descobriram Que o nitrogênio Tinha valência 3 e 5 Que eram as mais importantes E aí Óxido nitroso Passou a ser N2O3 E óxido nítrico Passou a ser O N2O5 Mas Mas Nunca Nunca Esqueceram disso aqui Nunca esqueceram de ser Certo? Nunca Os químicos Nunca esqueceram disso aí Que essas duas substâncias N2O e NO Tinham esse nome Antigo Óxido nitroso E óxido nítrico Tá bom? O que eu estou querendo dizer Com isso aí? Em termos de funções Inorgânicas De funções inorgânicas Vocês vão considerar Vocês vão considerar Que o óxido nitroso É N2O3 E o óxido nítrico É N2O5 Mas em termos Históricos Se o cara Faz a pessoa Faz a pessoa dar gargalhadas É o gasilariante Já ouviram falar De gasilariante É o anestésico Usado em odontologia Aqui no Brasil Quase não usa Mas em outros países Usa muito Bota a máscara Lá no sujeito Ele respira Óxido nitroso Dá uma anestesiada E aí faz lá O trato Dente dele lá Sem precisar de injetar Anestésico na pessoa Então o óxido nitroso É importante E o óxido nítrico No nosso organismo Ele tem um monte De funções biológicas Inclusive ele é um Vaso dilatador Ele dilata Vaso sanguíneo Ele dilata Vaso sanguíneo Ele é um vaso dilatador Então meus queridos Meus queridos Que vão fazer Área biológica Área biomédica Tá Na hora que você chegar Numa aula E o professor Falar assim Gente O óxido nítrico NO Dilata as artérias Do coração Dilata as artérias Coronárias O óxido nítrico NO Dilata as artérias Coronárias Você não vai levantar O dedão lá O professor Óxido nítrico Não é NO Não Óxido nítrico É N2O5 Não filho É porque está usando Essa nomenclatura Antiga Essa abordagem Histórica Tá bom? Então para a química Nossa Que nós vamos precisar N2O3 É óxido nítrico N2O5 É óxido nítrico Ele está falando É desse Se falar óxido nitroso Lá na odontologia Lá na anestesia Está falando É desse Não briga Por causa disso Não Ah Ramonco Está aí confuso É Confuso Se precisar Pede a gravação E assiste 200 vezes Tá certo Assiste 200 vezes Tá Mas no caso Você briga Com isso Não Gente Não que você estiver Na faculdade Não que você estiver Na faculdade Vocês vão cansar De ver Se você pegar Uma faculdade Boa Se você pegar Eu torço Para vocês pegarem Uma faculdade Boa Vocês vão cansar De ver Cartaz nas paredes Tá Falando assim Hoje Seminário Sobre óxido Nítrico NO Certo Hoje Duas horas Da tarde Seminário Sobre a ação Do óxido Nítrico No músculo Cardíaco Do sapo Tá certo Aí Um pesquisador Lá Mestrando Doutorando Lá Que vai dar Uma palestra Sobre isso Vocês vão cansar De ver isso Na faculdade Tá Quem é Da área Biológica Biomédica Vai cansar De ouvir Falar De óxido Nítrico Tá Tá Cansar De ouvir Falar De óxido Nítrico NO Tá Mas é por causa De aspecto Histórico Não é por causa De nomenclatura Diga Fernanda Mas assim Na Investibular Pode aparecer Também Não Aí no Investibular Vai aparecer N2O3 Óxido Nitrogênio 3 Ou Óxido Nitroso N2O5 Óxido N2O5 Óxido Nítrico No vestibular No vestibular Tá Eles vão usar Isso aqui Ó Na química Eles vão usar Essa abordagem Tá Agora Se aparecer lá Na biologia Falando que O óxido Nítrico Dilata As artérias Do coração Beleza Mas na química Como nomenclatura Vai ser N2O3 N2O5 Que eles não vão Entrar nesse detalhe Não Mas eu tenho Obrigação De falar isso Porque eu sei Gente A minha preocupação É o seguinte Minha preocupação É que vocês passam No vestibular Preocupação Número 1 Que vocês passam No vestibular Tá Então eu tento Passar para vocês O máximo de informação Possível Importante Tá Informação desnecessária Eu não passo não Agora Eu tento Passar mais informação Para vocês passarem No vestibular Para vocês se dar bem Na dentro da faculdade Porque não adianta nada Você passar no vestibular E se estrepar lá dentro Não adianta nada Tá E aí na hora que o aluno Escuta esses treinados Não Minha química agora Zuniou toda Não Isso é uma abordagem Histórica Tá Pronto Ramonzinho explicou Lá Assiste a aula de Ramonzinho Que você vai entender Belezinha Tá bom Eu tenho muito Essa preocupação Tá Muito O enxofre O enxofre O enxofre É um caboclo Né Que tem Três valências Dois Quatro Seis Dois Quatro Seis Só que tem um detalhe A valência Dois Do enxofre Não Forma Óxido Tá A valência Dois Vou escrever aqui A valência Do enxofre Do enxofre Não Forma Óxido Ué Então ele só forma óxido Com a valência Quatro e A6 Isso Ele só forma óxido Com a quatro E com a seis Então enxofre Com a quatro Oxigênio Com a dois Enxofre Com a seis Enxofre Com a seis Oxigênio Com a dois Tá Ele só forma óxido Com a valência Quatro e com a seis Com a dois Ele não forma Então vai dar o que Né Vai dar o que Vai ter jeito de simplificar Quatro com dois Tem jeito de simplificar Tem Tem Vai ficar dois e um Não é S1 O2 S1 O2 E seis com dois Tem jeito de simplificar Também Também Vai ficar S1 O 3 3 Certo Então enxofre Ele vai dar dois óxidos O SO2 S1 O2 Quando é a valência Quatro Óxido De enxofre Quatro Foi simplificado O 2 Não tá aqui É porque foi simplificado Quando o 2 Tá ali Não foi simplificado Mas não tá Foi simplificado E SO3 Foi simplificado Também Óxido De enxofre Seis Então a menor valência Que forma óxido É a quatro A menor valência Que forma óxido É a quatro Óxido Sulfuroso E a maior valência Que forma óxido É a seis Óxido Sulfúrico Tá Agora Caso especial Caso especial Tá Não vou detalhar Não vou explicar Por quê Mas caso especial Tá H2O2 H2O2 Certo Água seria o quê? H O H Não é isso? Água não seria isso? Um óxido de hidrogênio? Sim Água não seria um óxido de hidrogênio? Tá Agora Agora Esse aí É um super Super Óxido Como assim um superóxido? Ele tem Dois Oxigênio Ele tem dois oxigênio Então é um superóxido de hidrogênio Super Óxido de hidrogênio Então a gente não fala o SU A gente não fala o SU Então a gente fala só Peróxido de hidrogênio Peróxido de hidrogênio Tá Então H2O2 É o peróxido de hidrogênio E o que é o peróxido de hidrogênio? O peróxido de hidrogênio É componente da água oxigenada Componente da água oxigenada Atenção que muita gente fala isso errado Ah, o peróxido de hidrogênio é a água oxigenada Não Água oxigenada é Água mais peróxido de hidrogênio Olha aqui Água oxigenada Lê aqui Vou ampliar aqui Água oxigenada Peróxido de hidrogênio 3% 3% 3% Então é 97% de água 97% de água E 3% de peróxido de hidrogênio Isso é água oxigenada É uma solução É uma mistura Tá É uma mistura Água oxigenada 97% de água 3% de peróxido de hidrogênio Tá É o que a gente chama de água oxigenada 10 volumes Ah, mas eu já ouvi falar em água oxigenada 20 volumes, não é não? Então é o dobro Ao invés de ser 3% É 6% de peróxido de hidrogênio Tá Aí ela é 6% de peróxido de hidrogênio É o dobro Tá Diga, Bernardo Foi sem querer, Ramon Foi sem querer A gente ia perguntar alguma coisa O Lucas está me perguntando ali No privado Eu vou escancarar a pergunta dele Tá certo É o seguinte Ramon O número de elementos considerados superóxidos Vão ser sempre o mesmo ou não? Não entendi, Lucas O número de elementos considerados superóxidos É número que você quis dizer? É o número de oxidação, nox? Ah, Ramon Foi uma hora pra sair o nox ali É porque não foi o X Nox, né? Nox de elementos considerados superóxidos Vão ser sempre o mesmo? Ô, Lucas Eu não queria entrar nesse detalhe aqui agora, não Tá certo? Eu não queria entrar nesse detalhe aqui agora, não Tá? De nox, não Certo? Mas é o seguinte Tá? Nox é o estado de oxidação Certo? Nox é o estado de oxidação O estado de oxidação normal do oxigênio Tá? É menos 2 Menos 2 Certo? Porque o oxigênio O oxigênio liga com 2 hidrogênios Tá? O oxigênio é mais eletronegativo Ele rouba um elétron do hidrogênio Rouba um elétron do outro hidrogênio Tá certo? Ele rouba um elétron de cada um Então ele fica menos 2 Entendeu, Lucas? Beleza Isso é oxigênio normal Em todos os casos aqui em cima O oxigênio rouba 2 elétrons Fica menos 2 Tá? Agora Agora No peróxido No peróxido O que acontece? No peróxido Vou marcar um oxigênio aqui Marcar um Ô, diabo Quero marcar só um Esse oxigênio Tá roubando elétron Do hidrogênio Não tá? Sim Então tá ficando menos 1 Correto? Correto Mas ele não rouba do oxigênio Por quê? Porque eles têm a mesma eletronegatividade Essa ligação aqui no meio É apolar Ninguém tá roubando elétron de ninguém Porque oxigênio e oxigênio Eles têm a mesma eletronegatividade Mas aqui O oxigênio rouba elétron e hidrogênio Então o oxigênio tá roubando um elétron Então se você tá roubando um elétron O oxigênio tá ficando o quê? Menos 1 Então nos peróxidos Nos peróxidos O estado de oxidação do oxigênio Vai ser menos 1 Nos peróxidos Peróxido de zinco Peróxido de cálcio Peróxido de não sei o quê O estado de oxidação do oxigênio É menos 1 A explicação é essa Tá bom A explicação é essa Certo? É confuso, né? Porque envolve aí Misturar com a ideia de ligação química Negatividade e tal Mas nos peróxidos O estado de oxidação do oxigênio É menos 1 Nos óxidos normais O estado de oxidação do oxigênio É menos 2 Beleza Tá bom? Se você precisar de mais coisa Depois você Me pergunta aí depois Maria Luísa tá perguntando também Ali no privado Ramon Como nós vamos saber Quando tem valência 2 ou 3 Do ferro, por exemplo? Né? Bom Se tiver a fórmula pronta Né, Maria Luísa? Se tiver a fórmula pronta Beleza Você olha aqui, ó Ferro com a 3 Aqui foi simplificado O ferro tá com a 2 Se tiver a fórmula pronta Agora Se mandar você fazer O óxido de ferro Eles vão te falar Como você colocou aí O exercício fala Ele tem que te falar Tá? Se você quer Ah Escreva a fórmula do óxido de ferro Ele tem que te falar Óxido de ferro 2 Óxido de ferro 3 Tá bom? Se ele não te falar nada Certo? Escreva a fórmula do óxido de ferro Do óxido de ferro E ele não te falar nada Você escreve qualquer um dos dois Tá? Qualquer um dos dois Certo? Realmente Não tem nada ali Não tem dica nenhuma Não Então Qualquer um dos dois Pra ele serve Tá? Então qualquer um dos dois Que você colocar pra ele Vai servir Tá bom, Maria Luiz? Tá jóia? Mas normalmente eles falam Tá? Normalmente eles falam Às vezes assim Tá meio oculto Mas normalmente eles falam Tá certo? Tem uma questão do Enem, por exemplo Que pediu o cobre Tá? E aí o aluno fica na dúvida Pô, é cobre 1 ou cobre Cobre com valência 1 Ou cobre com valência 2 Mas no meio do texto A internet deu uma picada aqui No meio do texto Ele fala lá Cobra 2 Tá? No meio do texto Bem escondido lá Mas ele fala Tá? Bom Óxidos do cloro Do brômio e do iodo Tá certo? Cloro, brômio e iodo Tem valência 1, 3, 5 e 7 Então aqui ó Oxigênio e valência 2 Cloro e valência 1 Que não precisa escrever Oxigênio e valência 2 Cloro e valência 3 Oxigênio e valência 2 Cloro e valência 5 Oxigênio e valência 2 Cloro e valência 7 Como são valências ímpares Como são valências ímpares Então não simplifica Tá? Então fica fácil Não simplifica Olha o 2 do oxigênio aí Cloro, brômio e iodo Mesma coisa Cloro, brômio e iodo Tá? Iodo, valência 1 Oxigênio e valência 2 Iodo, valência 3 Oxigênio e valência 2 Iodo, valência 5 Oxigênio e valência 2 Iodo, valência 7 Oxigênio e valência 2 Tá? Então nós vamos dar nome Óxido de cloro 1 Óxido de cloro 3 Óxido de cloro 5 Óxido de cloro 7 Óxido de iodo Tá assim Aqui o 1 Não precisa escrever Óxido de iodo 1 Óxido de iodo 3 Óxido de iodo 5 Óxido de iodo 7 Tá? Ah, mas e se eu quiser usar o oso e o ico? Então você vai fazer o seguinte Você pega as duas valências do meio Quais são as duas do meio? 3 e 5 Tá? A menor você chama de oso A maior você chama de ico Tá certo? A menor você chama de oso A maior você chama de ico Então o óxido de cloro 3 É óxido cloroso Óxido de cloro 5 É óxido cloro Óxido de iodo 3 É óxido iodoso Óxido de iodo 5 É óxido iódico Tá? Bom E a menor de todas Você chama de oso E coloca antes do nome do elemento Ipo Ipo Que quer dizer menor Pequeno E para maior valência Você vai usar ico E antes do nome do elemento Você vai colocar Iper Iper Mas aí não precisa escrever o i A gente escreve só o per Mas é hiper Igual aquele super lá Que eu tirei ali E ficou peróxido Certo? Então hiper Tá certo? Então olha só Óxido hipocloroso Óxido perclórico Óxido Menor de todas Ipo Iodoso Maior de todas Per Iódico Inclusive fica um nome engraçado Fica um nome engraçado aqui Óxido periódico Óxido periódico É óxido hiperiódico Óxido hiperiódico Óxido periódico Tá? Então se fosse o bromo Se fosse o bromo Óxido hipobromoso Bromoso Brômico Perbrômico Isso vale para o cloro Para o bromo E para o iodo Beleza? Bom Aí agora o próximo assunto aí É ácido Tá? Vão dar um intervalinho aí De De 15 minutos Deixa eu ver 15 vai dar? É Vai Tem que dar A gente dá um intervalinho aí De 15 minutos Tá? Vamos pôr 10 minutos 10 minutos Tá? 10 minutos 8 e 56 A gente tá de volta Tá? Um intervalinho de 10 minutos E aí nós continuamos aí A parte de ácido E sal Tá? E aí se tiver alguma dúvida Em cima disso Vocês dão uma notada aí Tá? Que a gente Muito bem Então olha bem Nós já vimos hidreto Hidróxido E óxido Certo? Os ácidos Os ácidos São classificados Em dois grupos De substâncias Tá? Dois tipos De ácidos Certo? Hidrácidos Hidrácidos São ácidos Sem oxigênio Tá? Ácidos Sem oxigênio Hidrácidos Ah, eu vou guardar De outro jeito Eu vou guardar Ácidos Com hidrogênio Não, não vai fazer isso Não, porque todo ácido Tem hidrogênio Todos que a gente Vai estudar Pelo menos hoje Eles têm hidrogênio Então não vai por esse caminho Não, que você vai fazer bobagem Tá? Então hidrácidos É o ácido Sem oxigênio E o que que é um hidrácido? É um hidreto Por isso que eu falei Dos hidretos primeiro Né? É um hidreto De á metal Em meio aquoso Tá? Principalmente Principalmente Das colunas Antigas colunas 6A E 7A Principalmente Das antigas colunas 6A e 7A Atualmente Coluna 16A Coluna 16A E coluna 17A Coluna 17A Então vejamos HF HF É o hidreto de flúor Não é? O hidreto de flúor Ou fluoreto de hidrogênio Puro 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 Porque se ele tiver Em meio aquoso Se ele tiver Em meio aquoso Aí ele não é Hidreto De flúor Nem flúoreto de hidrogênio Ele vai ser um ácido Tá? E como é que vai dar nome ao ácido? Você vai falar Ácido Nome do elemento Terminação Hídrico Então Alguém já está doido Para eu perguntar aí Se aparece HF O que eu faço? Ele tem que te dar Alguma dica A substância pura Então é hidreto de flúor Fluoreto de hidrogênio Ah é um gás Hidreto de flúor Fluoreto de hidrogênio Ah é um ácido Então é ácido fluorídico Está em meio aquoso Ácido fluorídico Tá? Então se aparecer na frente Por exemplo Gás Tá? Se aparecer na frente Gás Então é o HF Puro No estado gasoso Hidreto de flúor Agora se aparecer Deixa eu colocar aqui Apareceu para mim aqui O sinal de internet ruim Tá? Então deixa eu repetir Se aparecer puro HF Gás Então é hidreto de flúor Fluoreto de hidrogênio Tá? Agora se aparece aquoso Igual está ali Então é ácido fluorídico Certo? Então é ácido fluorídico E aqui é a mesma coisa Aquoso Ácido Não é do cloro? Cl Terminação hídrico Ácido clorídrico Aquoso Ácido Não é do bromo? Bromo Terminação hídrico Ácido bromídrico Aquoso Ácido Não é do iodo? Ácido iodídrico Tá? Então isso da coluna 17 Ácido fluorídrico Ácido fluorídrico Ácido bromídrico Ácido iodídrico Agora na coluna 16 Coluna do enxofre Tá? Aquoso Ácido Terminação hídrico Ácido enxofídrico Não Ácido sulfídrico Ácido sulfídrico Beleza? Então terminação hídrico Terminação hídrico É um hidrácido Tá? Hidrácido Terminação Terminação hídrico Terminação hídrico Ácidos que não tem oxigênio Ácidos que não tem oxigênio Terminação hídrico Beleza? Ácido que não tem oxigênio Hidrácido Terminação hídrico Bom, e aqui embaixo nós temos um carinha diferente, né? É um ácido ternário Um ácido com três elementos Aí ele tem o carbônio e o nitrogênio Tá vendo? Terminação hídrico Terminação hídrico Não tem oxigênio Se não tem oxigênio Terminação hídrico Então esse é o famoso ácido cianídrico O ácido cianídrico Tá bom? Então guarde esse aí separado aí H-C-N Ácido cianídrico Certo? Ok? Guarda esse aí separado Os outros é facinho Nome do elemento terminação hídrico Florírico Clorídeo Bromídeo Iodírico Sulfídrico Então esses são os hidrácidos E os oxiácidos? Aí são os ácidos que têm oxigênio Aí são os ácidos que têm oxigênio De onde que eles vêm? Eles vêm dos óxidos diametais Que reagem com água Chamados então de óxidos ácidos Óxidos diametais Que reagem com água E formam ácidos Óxido diametal, Ramon? É Óxido diametal Vamos ver eles aqui CO2 N2O3 N2O5 SO2 SO3 CL2O CL2O3 CL2O5 CL2O7 Tudo isso é óxido diametal Que reage com água Tá? Então quais são os mais importantes? Quais são os mais importantes Que vocês têm que saber? CO2 com água CO2 com água Tá? Então você vai somar Você vai somar Quantos hidrogênio? 2 Quantos carbonos? 1 Quantos oxigênio? 3 H2CO3 Tá certo? Quem era o CO2? Quem era o CO2? Qual que era o nome do CO2? Óxido carbônico Óxido carbônico Certo? Então o ácido vai chamar ácido carbônico Você pega o óxido Que muda para ácido Ácido carbônico Então por isso que é importante Aquela nomenclatura antiga de óxido Tá? Então CO2 é o óxido carbônico Somou água Ácido carbônico N2O3 Óxido nitroso Óxido nitroso Soma água Soma água Vai dar o que? Quantos hidrogênio? N2O3 mais água Quantos hidrogênio? 2 Quantos nitrogênios? 2 Quantos oxigênios? 4 H2N2O4 Dá para simplificar? H2N2O4 Dá para dividir tudo por 2? Dá Então eu vou formar Duas moléculas De HNO2 Simplifiquei tudo Dividi tudo por 2 H1N1O2 Duas moléculas De HNO2 Então quem é o HNO2? Esse aqui não era óxido nitroso Menor valência Óxido nitroso Então vai ser o ácido nitroso O nitrogênio com a valência 5 Maior valência Óxido nítrico Óxido nítrico Soma a água Soma a água Vai dar o que? Quantos hidrogênio? H quantos? 2 Quantos nitrogênio? 2 Quantos oxigênio? 5 mais 1 6 Dá para simplificar? H2N2O6 Dá para simplificar? Dá Divide tudo por 2 HNO3 Então você vai formar Duas moléculas De HNO3 E quem é o HNO3? N2O5 Não era o óxido nítrico? O óxido nitrogênio com a maior valência? Então HNO3 É o ácido nítrico É o ácido nítrico Perfeito? Olha lá N2O3 era o óxido nitroso N2O5 era o óxido nítrico Virou o ácido nitroso O ácido nítrico Agora o enxofre SO2 Óxido sulfuroso SO3 Óxido sulfúrico Então vamos lá SO2 mais água Soma H2SO3 H2SO3 Era óxido sulfuroso Virou ácido sulfuroso SO3 mais água H2S3 mais 1 4 H2SO4 Era óxido sulfúrico Virou ácido sulfúrico Perfeito? Ai, Ramon Tem que estudar Estreio Tem Tem Claro que tem Óbvio que tem Estudar na sequência Que eu estou passando Para vocês Aprende o óxido Primeiro Aprende o óxido Primeiro Óxido carbônico Óxido nitroso Óxido nítrico Óxido sulfuroso Óxido sulfúrico Somou água Ácido carbônico Ácido nitroso Ácido nítrico Ácido sulfuroso Ácido sulfúrico Se você guardar Os óxidos Lá atrás Se você guardar Os óxidos Somou água Você tem os ácidos Mas você tem que guardar Os óxidos Certo? Então esses são os casos Mais importantes Aí Tá? Agora tem mais casos? Tem Então aqui eu não vou Detalhar muito não Tá? Vou citar esses dois O caso deles é um pouco diferente Soma três moléculas de água Em vez de somar uma Tá? Então não preocupa com isso não Tenta decorar Tenta guardar Tá? Eu vou dar um macete daqui a pouco Certo? H3PO3 Ácido fosforoso H3PO4 Ácido fosfólico Tá? Agora Do cloro Do bromo E do iodo Você pode pegar Os óxidos E somar água Tá? Pega lá Cl2O Soma água Simplifica Então Cl2O É o óxido Hipocloroso Se você somar água Você vai ter o ácido hipocloroso O ácido cloroso O ácido clórico E o ácido perclórico É só pegar essa fórmula É só pegar essa fórmula Somar água E simplificar Você vai cair nessas fórmulas aqui HClO Menor valência Hipocloroso Ácido hipocloroso HClO2 HClO2 Ácido cloroso HClO3 Ácido clórico HClO4 Ácido perclórico Se fosse o bromo Ia ser HBRO Ácido hipobromoso Se fosse o iodo HIO Ácido hipoiodoso Ia mudar só o nome do elemento Tá? Bom Esses são os principais ácidos Sugestão Sugestão Printa essa tela Faz uma tatuagem Tira no seu braço Manda fazer uma camiseta Escrita isso aí Nas costas E dá de presente Pro cara que vai fazer prova Que sentou na sua frente Certo? Que aí você vai lê-la Nas costas dele Tá? Então Esses são os ácidos Mais importantes Os que estão marcados Em amarelo Mais escuro Tem que guardar Esses que estão Em amarelo Mais escuro Tem que guardar Não tem jeito Tá? Tem que guardar Se vira Tá? Lute Tá certo? Então vamos lá Esses aqui de cima Tem oxigênio? Esses aqui de cima Tem oxigênio? Não Então a terminação Terminete de uma picada Esses aqui de cima Não tem oxigênio Então a terminação É hídrico Hídrico Então quem são esses carinhas aí? O primeiro Ácido Clorídrico O segundo Ácido Clorídrico O terceiro Ácido Sulfídrico Terminação Hídrico Para todos eles Eles não tem oxigênio Não tem oxigênio Terminação Hídrico Agora quando tem oxigênio Se for menor valência Vai ser terminação Oso Se for maior valência Vai ser terminação Hídrico Então o H2CO3 Vem do óxido carbônico Valência 4 Tá? Então ácido Carbônico O HNO3 Vem do nitrogênio Com a valência 5 Maior valência Ácido Nítrico Agora olha o macete Olha o macete Guardou o ácido nítrico? HNO3 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 É o ácido nítrico Tá? Tiram o oxigênio Tiram o oxigênio Ácido nitroso Você vai guardar O de maior valência Porque ele é o mais importante Tá? Terminação ICO Tirou o oxigênio Você tem o de terminação O uso Então H2SO4 É o de maior valência Do enxurro Valência 6 Ácido sulfúrico Ácido sulfúrico A gente inclusive Tá? Você pode fazer aquele método Algébrico De achar a valência Do enxurro Lembra do método Algébrico? Ácido X Você pode achar a valência Do enxurro Você vai ver que a valência É 6 Maior valência Então ácido sulfúrico Tirou o oxigênio Ácido Sulfuroso H2SO3 Guarda o ácido fosfórico H3PO4 Ácido fosfórico Tira o oxigênio Ácido fosforoso O cloro com maior valência O cloro com maior valência de todos Ácido perclórico Terclórico Valência 7 Tira o oxigênio Clórico Vou colocar aqui Ácido clórico Tira mais um oxigênio Ácido Cloroso Tira mais um oxigênio Ácido Hipocloroso Valência 7 Valência 5 Valência 3 Valência 1 Olha aqui Clórico Perclórico Clórico Cloroso Hipocloroso Tá Você vai tirando oxigênio Tá vendo Você vai tirando oxigênio Você vai passando Perclórico Clórico Cloroso Hipocloroso Se fosse outro Periódico Iódico Iodoso Iodoso Tá Então se você guardar Essa Esse slide aqui Você tá feito Você tá feito Porque esses são os ácidos Mais importantes Tá Esses são os ácidos Mais importantes Ah Ramon Não consigo guardar tudo Tá bom Você não consegue guardar tudo Começa com esses quatro Começa com esses quatro Sem oxigênio Terminação hídrico Clorídrico Carbônico Nítrico O sulfúrico Não existe ácido carbonoso Só existe o carbono Nítrico Tirou o oxigênio Nitroso Sulfúrico Tirou o oxigênio Sulfuroso Então quando você guarda Então quando você guarda esses quatro Na verdade você guarda esse aqui também Que é sem oxigênio hídrico Fluorídrico Você guarda esse aqui também Que é sem oxigênio hídrico Sulfídrico E guarda Nítrico Nitroso Tirou o oxigênio Sulfuroso Tirou o oxigênio Você acaba guardando Essa turma toda Aí de cima Agora depois Você só tem que se esforçar Para guardar O fosfórico E o perclórico Aí tirou o oxigênio Fosforoso Tirou o oxigênio Clórico Tirou o oxigênio Cloroso Tirou o oxigênio Hipocloroso Tá certo? Então esse slide aí É importantíssimo Esse slide aí É importantíssimo Entendeu? Se você guarda esse aí Você guarda os ácidos turcos Os ácidos todos Que são importantes Eu estou falando Vai fazer ITA? Ah, tem mais Tá? Mas para a maioria Gigantesca maioria Do vestibular Tá? Vestibular de medicina Não sei o que Sabendo esses aí Meu filho Você está Com burrinho na sombra E lembrando aqui embaixo Que em verde cloro Pode ser bromo Pode ser iodo também Aí vai mudar, né? Brômico Iódico Aí vai mudar Tá bom? Dá um print Nessa tela aí Salva essa tela aí Tá? Ramon Oi Fica tranquilo Se tipo A gente decorar A parte do osso E depois só fazer A transformação Do mais pro menos Eu prefiro Você quer decorar o osso? É, porque se a gente Decorar Só um Tipo assim O ácido fosfórico E depois fazer As transformações Aí Tipo Fica mais fácil também Não Como assim que você quer? Não estou entendendo Vou dar um exemplo Você decora o ácido fosfórico Aí se você diminuir Tira o oxigênio Fosforoso Isso Vai ser fosforoso Entendeu? Você guarda o fosfórico É Tira o oxigênio Fosforoso Isso É isso que eu estou falando Guarda o sulfúrico Tira o oxigênio Sulfuroso Guarda o nítrico Tira o oxigênio nitroso É porque foi assim Que o Alex nos ensinou Lá no Isso É Um acetão é esse Ok Obrigada Um acetão é esse Agora Guarde Esses que terminam Com o ícone Tá certo? E aí você tira o oxigênio E vai para os que terminam Com o osso Não faz o contrário não Ah, eu vou guardar os osso Depois eu somo O oxigênio E tem o ícone Dá na mesma, né? Dá na mesma Só que tem um detalhe Os que terminam Com o ícone Os que terminam Com o ícone São os mais importantes Então guarda os mais importantes Uma vez A chance de desaparecer Em prova É muito maior Tá? Então em vez de guardar O osso Para somar o oxigênio Guarda o ícone Porque a chance De aparecer em prova Muito maior É o ícone Né? Você sabe Você sabe Ácido sulfúrico Professor Fala toda hora Ácido nítrico Fala toda hora Ácido carbônico Fala toda hora Raramente a gente fala De ácido sulfuroso De ácido nitroso De ácido fosforoso Raramente Esses osso aí Raramente a gente usa Tá bom? Muito bem E aí então Vamos para os sais Né? Vamos para os sais O que que é um sal? O que que é um sal? A palavra sal A palavra sal Quer dizer mistura A palavra sal Quer dizer mistura Quer dizer É uma mistura É uma reação química Tá? É uma reação química Entre um ácido E uma base Um ácido E uma base Peraí Ramon Ácido nós acabamos De aprender Não foi? Foi Você não falou de base Não falei Hidróxido Hidróxido é base Né? Então eu tenho aqui Um ácido E uma base Então vamos lá Vamos praticar Como é que chama Esse ácido? Alguém me fala aí HCl Como é que chama? Ácido Clorídrico Clorídrico Não tem oxigênio Não tem oxigênio E o ácido clorídrico Tá certo? E como é que chama Essa base? Vem de trás pra frente Hidróxido De sódio De sódio Base é a mesma coisa Que hidróxido Ramon Sempre vai ter que Vai estar vindo De trás pra frente? Geralmente Tá? Geralmente Tá? Aí tipo assim Então hidróxido Asclorídrico Hidróxido de sódio Tá? Bom Só uma coisa Então O hidróxido É da base E o hidreto É do ácido Esse tipo de ácido Que é hidrasto Que é hidreto Porque esse aqui Não é hidreto Tem oxigênio Então eu não posso considerar Só os hidrásticos Que vêm de hidreto Só os ácidos Que não tem oxigênio Que vêm de hidreto Tudo bem Obrigada Tá? Bom Agora o que você vai fazer? O que você vai fazer? Você vai quebrar O ácido E vai quebrar a base Como é que quebra o ácido? Separa o hidrogênio Como é que quebra a base? Separa o OH Tá bom? Separa o hidrogênio do ácido E separa o OH da base O hidrogênio Quando você quebra o ácido Ele vai sair Como o íon H mais H mais O mais é É tipo o expoente Não vou colocar aí não Senão a gente vai perder um tempo Dá nada Tá? O H sai como H mais E o CL? O CL vai ser CL o que? Gente HCL é neutro HCL não tem carga Não tem carga É eletricamente neutro Se o H é mais O CL tem que ser o que? Maria Luísa fez um tracinho ali Tem que ser menos Se o H é mais O CL é menos Tá certo? Ok? Bom Agora vamos quebrar o NAOH Vão quebrar o NAOH O OH Sempre É menos Sempre é menos Então o NA vai ser o que? O NA vai ser o que? O NA vai ser o que? Vamos gente Acorda Estou falando grego? Mais Mais Vou falar aí Eu dependo de vocês falarem Dependo de vocês dão retorno Tá? Olha aqui HCL é zero Tem carga no HCL? Não É zero Quando eu quebro Forma H mais Então o CL tem que ser menos Porque mais com menos Dá zero O NAOH É zero Quando eu quebro Sai o OH menos Então o NA tem que ser mais Porque mais com menos Vai neutralizar Vai dar zero Tá? Então quando quebra o ácido Sempre sai H mais O resto vai ser menos E quando eu quebro a base Sempre sai OH menos O resto vai ser mais Aí o que eu faço? Positivo de um lado Junta com o negativo do outro lado Positivo de um lado Junta com o negativo De outro lado Você vai escrever O positivo primeiro Primeiro você escreve O positivo Então NA mais Junta com o CL menos Vai dar o que? Primeiro você escreve O positivo Vai dar o que? NA CL Maria Luísa Mello respondeu lá NA CL Tá? Então você pega o positivo NA O CL menos Escreve o positivo primeiro NA CL E aí cadê as cargas? Neutralizaram Positivo de um Neutralizou Negativo do outro Isso é o sal Isso é o sal Acabou? Não Porque o H mais De um lado Vai juntar com o OH menos Do outro E H mais com OH menos Vai formar Água H2O 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 Formar Perfeito? Assim que a gente faz Reação de ácido Com base Assim que a gente faz Reação de ácido Com base Quebra o ácido Quebra a base Positivo De um lado Junta com o negativo Do outro Forma o sal Agora como é que dá nome Para o sal Que é nosso objetivo hoje Como é que dá nome Para o sal Então você pega O nome do ácido Você pega o nome Do ácido E faz o seguinte Se o ácido Terminar em hídrico Que é o caso aí O sal Vai terminar em eto Então aqui não é ácido Clorídrico Aqui não é ácido Clorídrico Hídrico Vai passar para eto De trás para frente Fernanda Cloreto de sódio Cloreto de sódio Tá? Se o ácido Terminasse Se o ácido Nossa senhora Fiz uma bagunça aqui Hídrico Passa para eto Se o ácido Terminasse em oso Seria passar para eto E se o ácido Terminar em ico Você passa Para eto Você passa Para eto Eu peguei aqui Um exemplo De cada Tá? Peguei um exemplo De cada Então NaCl Vem do ácido Clorídrico Então é cloreto De que? De sódio Sal Cloreto de sódio Sal comum Sal de cozinha Certo? Beleza? Vou fazer mais um exemplo Para ver se fica mais claro H2SO3 Quem é o H2SO3? Não estudei ainda não Então está aqui H2SO3 É o ácido Sulfuroso É o ácido Sulfuroso Ácido Sulfuroso Ácido Sulfuroso Ácido Sulfuroso E CaOH2 É quem? Hidróxido De cálcio Hidróxido De cálcio Vamos quebrar O ácido Sulfuroso Como é que Quebra o ácido? Separa o hidrogênio Como é que o hidrogênio Sai? H mais Tem quantos hidrogênios? Dois Então vai sair H mais H mais Vai sair Dois H mais Deixa eu colocar O expoente Aqui certinho Para não criar Nenhum tipo de confusão Porque isso aqui Para criar confusão É estar sozinho H mais H mais O que sobrou? Tirei os H mais O que sobrou? Tirei os H mais O que sobrou? SO3 SO3 Tá certo? SO3 Tá Mas peraí Os H mais Não são duas cargas positivas? H mais H mais Duas cargas positivas? Então o SO3 Vai ter que ter o que? Duas negativas? Duas negativas Então o hidrogênio Sempre sai como H mais Se tem dois hidrogênios É H mais H mais O que sobrou Vai ter a carga negativa O que sobrou? SO3 SO3 é um grupo É um grupo SO3 Certo? Esse grupo SO3 Tem duas cargas negativas SO3 Dois menos Tá? Bom Do lado de cá Como é que eu quebro? Separo o OH Quantos OH que eu tenho? Dois Então vai sair OH menos OH menos OH menos Porque OH sempre é menos OH sempre é menos Tá? E o que que sobrou? O que que sobrou? Cálcio Cálcio Dois OH OH menos OH menos O que sobrou? Cálcio Com que carga? Positiva Uma positiva? Duas? Três? Duas? Duas Por quê? Aqui não tem duas negativas? Isso Isso Então o cálcio Vai ter que ter Duas positivas Além do mais Você está careca De saber Que cálcio É da coluna 2 Da tabela periódica Perde 2 elétrons Forma 2 mais Sódio É da coluna 1 Da tabela periódica Perde 1 elétron Forma N a mais Eu não posso Contrariar as coisas Que eu ensinei Para vocês lá atrás Cloro é da coluna 7A 7 elétrons No último nível Ganha 1 elétron CL menos Não posso Contrariar essas coisas Agora eu vou pegar aqui Positivo de um lado Duas cargas positivas Negativo do outro Duas cargas negativas Duas positivas Duas negativas Neutralizou Não é? Duas positivas Duas negativas Neutralizou Quem que eu escrevo Primeiro? Quem que eu escrevo Primeiro? Encarga positiva 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 Cálcio E depois é negativa C-A-S-O-3 C-A-S-O-3 E esse 2- O 2- Neutralizou com os dois OH- e vai formar o quê? 2H+, com 2OH- vai formar o quê? H+, com OH- forma o quê, gente? H+, com OH- forma o quê? Água. 2H+, com 2OH- duas águas. 1H+, com 1OH- uma água. 2H+, com 2OH- duas águas. Cadê o sal? Está aqui. Como é que chama? No veio do ácido sulfuroso, ozo passa para ito. Ozo passa para ito. Sulfuroso, você vai mudar para sulfito. Sulfito. Sulfuroso, ozo passa para ito. Sulfito. Sulfito de quê? Traz para frente. Sulfito de quê? Sulfito de quê? Cálcio. Cálcio. Sulfito de cálcio. Sulfito de cálcio. Sulfito de cálcio. Certo? Por que sulfito de cálcio? Porque era o ácido sulfuroso, terminação oso. O oso passa para ito. Sulfito. Aquela história. Traz para frente. Vem de trás para frente. O SO3 vem do sulfuroso. Então, o SO3 é sulfito. Sulfito de quê? De cálcio. Sulfito de cálcio. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Para fazer o de baixo. Quem é o HNO3? Ácido nítrico? Ácido nítrico. HNO3 é o ácido nítrico. Então, vamos lá. Ácido nítrico. E quem é o ALOH3? HIDRÓXIDO DE FEMO? HÃ? HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO? HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO? É, DEMAROTO. HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO. HIDRÓXIDO DE SODRI, HIDRÓXIDO DE CÁLCI, HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO. Vão quebrar o ácido nítrico. Vão. Vão quebrar o ácido nítrico. Separa o H. Vão quebrar o hidróxido de alumínio. Separa os OH. Então, olha só. Quebrei o ácido nítrico. Vai dar o quê? H positivo. H mais. E o que sobrou? NO3. NO3. NO3 menos. Então, esse menos aqui é expoente. É carga. Certo? Esse 3 aqui é índice. É o grupo NO3, quer dizer, nitrogênio e 3 oxigênio, com uma carga negativa. Uma carga negativa. E aqui, olha. O hidrogênio com uma carga positiva. Uma positiva, uma negativa. Total zero. Agora, quebra o ALOH3. quantos OH? 3. 3OH. E OH é menos, né? Isso. OH é menos. OH menos. OH. OH menos. Menos é a carga do OH. Eita. Menos é a carga do OH. E o alumínio que sobrou aqui? Positivo. Quantas cargas positivas? 3. 3 positivas. Certo? O alumínio tem que ter 3 positivas. Aqui não tem 3 negativa? Então, o alumínio tem que ter 3 positivas. Afinal de contas, o alumínio da coluna 3A, da tabela periódica, 3 elétrons no último nível. Perde os 3 elétrons, tem que ser 3 positivas. Certo? Bom, agora eu vou pegar positivo de um lado, negativo do outro. Eu vou pegar positivo de um lado, negativo do outro. Quantas cargas positivas... Atenção. Quantas cargas positivas eu tenho aqui? 3. 3. Quantas cargas negativas eu tenho aqui? 3. 1. 1. 1? 1. Esse 3 é o número de oxigênios. 1. É isso mesmo. Certo? O 3 está para baixo, o menos está para cima. Certo? Esse 3 é o número de oxigênios. Não saiu 1H+. Então, eu tenho uma carga negativa. Então, criou um problema, né? Eu tenho 3 positivas aqui e eu só tenho uma negativa ali. Eu preciso de 3 negativas. Eu tenho 3 positivas. Eu preciso de 3 negativas. Então, o que eu vou fazer? Balancear. Isso que é o tal do balanceamento. Vou botar um número 3 aqui na frente. O que quer dizer isso? Em vez de quebrar um ácido nítrico, eu vou quebrar 3 ácidos nítricos. Eu vou quebrar 3. Então, quando eu quebro 1, forma H+, NO3-, certo? Que é mais 1, H+, NO3-, deixa eu acertar as coisas aqui. Menos é expoente. Menos é expoente, é carga. Mais é expoente, é carga. Mais é expoente, é carga. 3 é índice, são 3 oxigênio. São 3 oxigênio. Beleza? Então, se eu quebro 3 ácidos nítricos, eu vou ter 3 H+, e 3 NO3-. Agora sim, posso pegar 3 cargas positivas que estão aqui e juntar com as 3 negativas que estão aqui. Certo? O que eu vou escrever primeiro? Positivo. Sempre o positivo. Quem é o positivo? AL. Positivo é o AL. Quantos AL que eu tenho? Um, né? Eu tenho um AL. E ele está ligando com quem? O AL 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 é 3 oxigênio. Mas com quantos NO3? O AL está ligando com quantos NO3? 3. Então, você vai ter que escrever assim, NO3, 3 vezes. NO3, 3 vezes. Então, eu tenho 1 alumínio, 3 cargas positivas, 3 cargas negativas, anularam. Esse 3 aqui é do oxigênio. Esse 3 aqui é do oxigênio, não tem nada a ver com a carga. Certo? Então, as cargas anularam. Ficou NO3, NO3, NO3. Quantas vezes? 3 vezes, 3 vezes. Então, eu tenho que colocar em parênteses. O AL, NO3, 3 vezes. Eu tenho que pegar o NO3 e colocar em parênteses. 3 vezes. E o que mais que vai produzir? O que mais que vai produzir? Água. Quantas águas? 3. Quantas águas? 3. Por que 3? H mais com H menos, uma água. H mais com H menos, outra água. H mais com H menos, outra água. Vai produzir? 3. Certo? Agora, o que me interessa aqui? Por que eu estou fazendo essa zorra toda? É que eu quero o nome do sal. A LNO3, 3. Qual que é o nome desse sal? Olha, não é ácido nítrico? Nítrico. Ico passa para ato. Ico passa para ato. Ato. Então, vai ficar o quê? Ato. Ato? Não. É ato. Vai ficar assim. Vai ficar ato. Não. Nítrico. Nítrico. O Ico passa para ato. O Ico passa para ato. Vai ficar o quê? Nítrico. Não tinha esquecido. É nitriato. Tira o Ico e põe ato. Nitriato? Tira o Ico. Nitrato. Ah. Tira o Ico. Tira o Ico. Você tirou só o CO? Só. Você tirou só o CO e botou ato. Nitriato? Não. É nitrato. Nitrato. Vocês conhecem nitrato. Nitrato é famosíssimo. Nitrato de quê? Opa. Nitrato de quê? Nitrogênio? Não. Vocês estão cansados. Só pode. Nitrogênio? Não, né? NO3. NO3? Vocês estão cansados. Só pode estar cansado. Vocês estão muito cansados. Não estou nem raciocinando mais. É alumínio. É alumínio, gente. Não, mas eu falo assim... Você não quer falar do alumínio, não? A coisa chama... A LNO3, 3, a forma. Nome? Nitrato de nitrogênio, tá? E o alumínio está fazendo o quê aí? Passeando? Nitrato de alumínio. Gente, cloreto de sódio. sulfito de cálcio, nitrato de alumínio, nitrato de alumínio, gente. Nitrato de alumínio. Nitrato de NO3, não é? Vocês estão com o cabecinha cansada. Vocês estão com o cabecinha cansada. Esse assunto é complicado mesmo. Você tem certeza. Vocês vão precisar reassistir essa aula, praticar. Vocês vão precisar disso. Tá bom. Nitrato é NO3, não é? Oi? Nitrato é NO3, né? Menos. NO3, nitrato. Ok. NO3, menos. Ok, obrigada. Então, tá aí a resposta. Né? Tá aí a resposta. Cloreto de sódio, NaCl. Sulfito de cálcio, CaSO3. Aqui tem que balancear, né? Aqui tem que botar um 3 aqui na frente. 3HNO3. Então, vai dar ALNO3 três vezes. Porque são 3NO3 que você vai usar. É, logo que você quebrar isso aí, vai formar 3H mais e 3NO3. Então, vai ficar ALNO3 três vezes, nitrato de alumínio, três águas. Bom. Aí o sujeito vem e fala assim, ó. Não. Eu quero a fórmula direto. Meu Deus, tem mais uma. Eu quero a fórmula. É, acabou não. Eu quero a fórmula direto. Eu vou parar nesse aqui, tá? Tem mais um slide aqui, mas eu vou parar nesse aqui. Depois a gente faz uma revisãozinha na outra aula e comenta no próximo. Tá? Aliás, a revisãozinha não. Não tem que fazer. Não tem muito doido na próxima aula. Mas, eu tenho que lembrar vocês da próxima aula. A próxima aula é complicada, tá? Olha só. Eu te dei o sal pronto. Porque aqui eu dei a equação, né? Aqui eu dei a equação. Aí te dei o ácido, a base, o sal e a água. Agora não. Eu só quero o sal. Aqui só tá o sal. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o seguinte. O primeiro carinha é o metal. O primeiro carinha é o metal. O metal veio da base. E o S veio do ácido. O S veio do ácido. O sódio veio da base. O NO2 veio do ácido. O cálcio veio da base. O CO3 veio do ácido. O potássio veio da base. O iodo veio do ácido. O magnésio, o metal, veio da base. O SO3 veio do ácido. O sódio veio da base. O PO4 veio do ácido. Então, eu tenho que saber qual o ácido que tem S. Deixa eu mudar a cor. Qual o ácido que tem S. S. Sem oxigênio. S. O primeiro. Sem oxigênio. Ácido sem oxigênio. É o hidrácido. Que tem S. Está vendo? É o ácido sulfídrico. Sem oxigênio, terminação, é hídrico. Então, é o ácido sulfídrico. Hídrico. Passa para eto. Então, qual que é o nome desse negócio? Hídrico passa para eto. Então, qual que é o nome desse sal? Era ácido sulfídrico. Hídrico passa para eto. Era ácido sulfídrico. Hídrico passa para eto. O que vai dar? Sulfeto. Sulfeto. De que? Magnésio. Magnésio. Qual ácido que tem NO2? Qual ácido que tem NO2? Nitroso? Ácido nitroso. Oso. Oso. Passa para eto. Oso passa para eto. Então, era ácido nitroso. Era ácido nitroso. Oso passa para eto. Vai dar o quê? Era ácido nitroso. Oso passa para eto nitroso. Nitrito? Nitrito de... Não, esqueci. As vezes eu sou assim, mamãe. Nitrito de... Não, esqueci. Na, gente. Sódio. Sódio. Nitrito de sódio. Qual ácido que tem CO3? Qual ácido que tem CO3? Ácido carbônico. Carbônico. Ácido carbônico. Ico passa para eto. Ico passa para eto. Então, era ácido carbônico. Carbônico. Ico passa para eto. Então, vai dar o quê? Carbonato. Carbonato de cálcio. Carbonato. Carbonato de quê? Carbonato de cálcio. De cálcio. Carbonato de cálcio. Voltou tudo. Ácido sem oxigênio. Terminação hídrico. Não tem oxigênio aqui. O ácido tem terminação hídrico. Calma. Hidroxido de potássio? Calma. Tem nada de hidróxido aí, não. Onde é que você está vendo o OH aí? Onde é que você está vendo o OH aí? Tem nada de hidróxido aí, não. Então, você tem aqui um iodo. Um iodo. Ácido sem oxigênio. Cadê esse? Que tem iodo. HI. HI. Ácido iodídrico. Ácido iodídrico. Hídrico passa para eto. Então, não tem oxigênio iodídrico. Terminação hídrico. Hídrico passa para iodo. Iodeto de potássio. Iodeto. De quê? De potássio. Potássio. Iodeto de potássio. Está certo? Ácido que tem SO3. SO4 é o sulfúrico. SO3 é o sulfuroso. Sulfuroso. Está certo? Eu tenho que decorar isso. Então, aqui. É o que eu falei. Vocês vão ter que estudar. Não, mas isso para mim é o que eu vou decorar. É decorar. Sulfuroso. Sulfuroso. Oso passa para ito. Oso passa para ito. Mas eu vou trocar isso aqui tudo. Então, vai ficar sulfito. Sulfito de quê? Sulfito de magnésio. 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 Ácido que tem PO4. Ácido que tem PO4. Volta, volta, volta. Ácido que tem PO4. Ó. Ó. Fosfórico. 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 Ácido fosfórico. Tá? Então, era o ácido fosfórico. Ico passa para ato. Ico passa para ato. Tá? Então, você vai mudar aqui tudo. E vai pôr fosfato. Fosfato de sódio? Fosfato de sódio. Fosfato de sódio. Então, gente. Eu nem vou passar esse último aqui. Não, porque vocês estão cansados. Tá certo? E vai virar zorra. Eu comento o último aí na próxima aula. Mas tem mais coisas para a próxima aula. Presta atenção lá. Então, o macete é o seguinte. O macete é o seguinte. Quando você tem um sal, você tem que saber de que ácido que ele vem. E aí, o mais provável de acontecer para vocês são esses ácidos aqui. São esses ácidos. Se não tiver oxigênio, é hídrico. É hídrico. Pronto. Morreu. Se tiver oxigênio, ou é Ico ou é Oso. E aí, vem aquela história. Hídrico passa para eto. Oso passa para ito. Ico passa para ato. Tá certo? E aí, você constrói. Só com a fórmula. Ah, isso aqui vem do ácido sulfídrico. Então, é sulfeto. Sulfeto magnésico. Isso aqui vem do ácido nitroso. Então, é nitrito. Nitrito de sódio. Esse vem do ácido carbono. Então, tem que guardar aqueles lá. Aqui são os importantes. Esses são os fundamentais. Se você guardar esse aqui, no Enem não vai aparecer nada diferente. Mas não vai mesmo. E esses mais marcadores aqui são os mais importantes. Tá certo? Então, ainda tem um caso especial aqui. Mas deixa quieto aqui. Eu comento na próxima aula. Se eu não comentar também, não vai matar ninguém. Bom, deixa eu parar aqui a gravação. E aí, eu vou fazer um caso especial.